Estamos aqui com o espinossauro Jimmy, eu sou infelizmente um espinossauro filhote abandonado E olha só, aqui na frente já tô vendo o tiranossauro Rex passando, opa Calma aí Rexinho, fica tranquilo, só tô de passar Ah, eu acho que eu dei de cara com o Ninho de tiranossauro Rex Eita E rapaz é Ninho mesmo, ó, tem um aqui, tem um ali, tem outro lá no fundo Opa, e aí pessoal, tudo bem? Ninguém viu nada, tranquilo, ih, não foi uma boa ideia, eu vim pra cá Definitivamente não Eu estou me aproximando aqui agora, ih rapaz, tão grunindo ali E aí tiranossauro Rex branco, e aê? Tô de boa aqui, calma, só tô passeando Caraca, território sinistrão dos tiranossauros Só tô tranquilo aqui na minha água, ó Não quero nada com nada, tô de boa Tô nadando aqui Caraca, tem coragem absurda Eu acho que eles tem carcaça, não é possível Eles poderiam caçar, tipo, a gente, tá ligado? E deixar pro filhotinho Filhotinhos Porque tá cheio de ninho aqui, ó Ó Vou mandar amizade, vamos ver E aí, tudo bem? Ô, chegou um Anki correndo ali, ó Ha! Anki boladão querendo tomar Opa, tem uma carcaça Anki com a carcaça, tô louco já, ó Já tô vendo coisa Tem um ninho aqui, ó Olha só Ninguém colocou comida Deve ser desses Rex aí Provavelmente a dona do ninho saiu Né, foi dar uma patrulhada por aí Procurar alimento E, tipo, tá aqui o alimento, né? E agora que eu vi Tem um Baryonyx ali, ó Camufladão Ha! Ah, enfim Vamos deixar esses Uou, posso caçar o Baryonyx Ah, eu tô com fome ainda Vamos ver Vou pegar o Baryonyx Ó, como que Ele tá olhando pra mim ainda E saiu o Teresina do além Ah, pelo que parece Tá de boa aqui Vamos se aventurar Ó, o cara tá me ameaçando Calma, cara Fica tranquilo aí Eu não quero nada, ó Tô de boa Ó, o Bary tá E o Rex se aproximando ali também O Bary tá aqui no meio Ou eu tô louca O Bary aqui Ai, tomo Peguei Com licença, hein, Rex Eu tô me alimentando aqui Da carcaça do Baryonyx Que eu cassei agora Dá uma licencinha aí Eu sei que o Teroninho É literalmente do meu lado Eu sei Eu vou deixar a carcassinha pra ti, ó Pode ficar pra ti, ó Enquanto isso Tá socializando ali O outro T-Rex com o Teres Pode ficar pra ti Eu nem quero a carcaça Nem quero Fica tranquilo Obrigado, amigo Você é um amigo É bom deixar a carcaça ali mesmo Porque daí eles não precisam caçar mais Já tem o Baryonyx Enfim Vamos ir então Já que aqui tá meio lotadinho Vamos marchar em direção Ao outro lago Que tem aqui do lado Ou senão a gente pode subir A torre Se eu não me engano Tem uma torre pra cá, ó Eu acho que é pra cá Mas daí a gente vai ter que subir A montanha Eu não sei se lá Vai ter alguma coisa Além de ultra-raptores Porque os ultra-raptores gostam De ir lá na torre humana Então de repente a gente pode dar uma passadinha lá Não sei Ah, eu vou decidir depois Tem uma carcaça gigante aqui do nosso lado Caraca, velho Tamanha carcaça Eita, nossa Ou é eu que sou muito pequeno também Deve ser isso Enfim Vamos seguindo reto aqui então Depois de uma caçada legal ali do Baryonyx Que tava camuflado Pegamos ele Nos alimentamos Agora a gente marcha aqui, né Em direção ao outro lag Mas antes, claro Eu vou dar uma deitadinha aqui no meio da floresta Pra passar a noite Porque é meio perigoso A gente ficar vagando por aí Durante a noite Realmente É melhor a gente ficar deitadão por aqui mesmo Acho que aqui tá bom, ó Aqui no meio da floresta Só achar um bom lugar aqui E já ficar deitadinha Aí quando amanhecer A gente volta a caminhar E a procurar novos horizontes É, tá bom Seis horas e meia depois Já amanheceu finalmente E rapaz Olha só o que eu encontrei aqui Um espinossauro, velho Tá vindo pra cá, ó E aí, espininho Eu acho que ele é pequeno também Pelo que parece E aí, cara Aqui, ó Amizade Ih, ele tá olhando pra mim, velho Será que vai querer amizade? Amigo, ó Amigo O que foi? Ele é pequeno, ó Também foi abandonado Coitado Morrendo de fome aqui, meu E a vontade de chorar é inevitável Aí, mandou amizade Perfeito Aí, ó Caraca, velho Tadinho dele E aí, o que a gente vai fazer, brother? Será que a gente continua... Vem, brother Vem? Aí, ó Tá vendo E aí, o que a gente vai fazer, brother? O que que tu acha que a gente deve fazer? Sair andando por aí? Procurando algum território? Tipo, a gente é pequena Não tem muito o que fazer, na verdade É verdade Eita, nossa Vamos por aqui, ó Vamos dar uma andadinha Olha, ele tá vindo Beleza Oh, tô vendo alguma coisa ali do lado, ó Ah, é um sucumimos Eita Peraí Será que a gente consegue pegar o sucumimos? Talvez ele esteja com fome Ah, ele deitou What? Sumiu O que que aconteceu com o cara, velho? O cara sumiu, meu Não Meu brother foi abduzido Não Não Beleza, né Estamos sozinhos Novamente Infelizmente Tô escutando muito Dilophosaurus Caraca, sério Eita, nossa, parece que estou cercado do Dilu aqui Então pra lá e pra lá Mas vamos indo pra cima, ó Tô vendo o Sucumilmo ali Olha, olha, olha Olha o Dilinho passando E lá tá o Sucumilmo lá na frente Tá gritando E aí, Dilinho Vem aqui, Dilinho, vem aqui Vem aqui Ah, ele vai fugir Fugiu, beleza Vamos continuar por aqui, ó Em busca de outros Espinossauros Dá mais um grito, né, pra ver se a gente localiza alguma coisa Por enquanto não Alguns centímetros depois Acabei chegando aqui no laguinho E de fato tem uma família gigantesca de tiranossauro Rex Olha ali, ó Tudo Rex, só tem um camara deitado lá Tem aqui um Teresina Passando do nosso lado Vou dar amizade pra ele, claro, né Até porque caçar Teresina ainda mais nesse tamanho maior que a gente É meio sinistro Do outro lado ali eu tô vendo alguns outros Teresinas E também tem mais alguns Rex ali Tem um Rex com uma carcaça de Triceratops Eita, nossa Olha aqui Opa, olha só quem tá aqui, velho Ah, peraí Tem uma carcassinha ali, ó Olha, ele me levou pra carcaça Muito obrigado, senhor Herrera E eu querendo caçar ele Pode comer aí, cara Pode comer Precisava comer Muito obrigado Caraca, e eu querendo caçar ainda Mas agora a gente tá com aqui, ó Uma carcassinha de giganoto É giganoto? É giganoto Beleza, e tamo bem Tamo bem Agora eu vim aqui Olha ali, ó Olha ali Nossa Uma mamãe espino Aê Caraca, eu achei que ia ser eliminado, velho Eu achei que ia ficar sozinho Ser eliminado por esses Rex Mas a gente conseguiu encontrar uma mãe aqui Olha só Coisa boa Maravilhosa Ih, já comeu também a carcaça ali do Giga, velho Bota comer, velho Comilona Mas a gente pelo menos tá bem agora Aí, ó Muito bom Tô indo junto Tô indo junto Calma Calma Não vai tão rápido Me espera Aí, ó Obrigado Valeu Obrigado Caraca, é muito rápido Opa, e aí, Rex Tranquilo Então, vou só ter passagem aqui, ó Tô com a minha mamãe espinossaura Ele tá machucadão, né Teve batalha, eu acho Ó Que isso Passou no meio ali dele E, rapaz E, ó, calma Eita Ih, eu achei que ia ter uma briga agora Aqui tá o grupo de Teresina Bem machucado Eu tô seguindo aqui a mamãe espino Aparentemente ela tá procurando alguma coisa Não sei o que que ela vai fazer Será que ela vai caçar? Ó, tá indo, ó Tá andando aí Tá procurando Ih, rapaz Eita Nossa, é agora, galera É agora Aí a gente vai ver a nossa mãe caçando pela primeira vez Pelo menos eu acho que é Ah, aquele ali seria bom Tá bem machucado Seria ótimo Vamos ver atrás aqui Tá, tem um chantunguinho ali Tô tirando só o Rex também Eu achei que era uma carcaça de Trike Mas, na verdade, o Trike tava vivo Ah, ela tá indo, ó Vamos lá, vamos lá Onde que ela tá indo? Será que ela tá caçando aqueles Teres ali? Ali, ó Será que ela vai ir pra cima lá? Não sei Eu tô agachado aqui, né Ela tá de boa Por que tanta violência? Ela tá de olho, ó Tá de olho Olha a quantidade de Rex caçando lá Ih, rapaz Acabou de ter uma loucura ali, ó Os Rex eliminaram um giganotossauro Aqui nem dá pra comer É, não dá pra comer aqui, ó Vamos dar uma sinalização Boca foi feita pra comer A nossa mãe aqui Ela tá esperando a batalha dos tiranossauros Rex terminar Aparentemente E aí vai tentar pegar algumas carcaças Será que a gente consegue? Vou dar uma olhada ali Mas primeiro deixa eu tomar água um pouco Que a gente precisa, né Vamos se hidratar Tá, ela tá ali atrás Vem de boa Ah, ali, ó Tem um caído Ei, de repente dá pra gente ir, ó Ih, rapaz O problema é esses T-Rex A nossa mãe com certeza não vai querer ajudar a gente Até porque ela nem tá aqui mais Sumiu A gente foi abandonado de novo, velho De novo Olha, uma carcaça de Uta Raptor Tá, vamos comer ela aqui Vamos lá, vamos se alimentar Aí, ó Perfeito Quase, quase 100% Só mais um pouquinho aqui Os hacks estão ali em cima Aí, ó Muito bom Eu vou deitar Aproveitar que eu tô do lado de uma carcaça Então a gente tá meio safe E vou recuperar um pouquinho aqui Aí depois a gente volta Nossa mãe tá lá, ó Tô vendo ela daqui, ó Tá lá ela Tem outro espino ali também Aqui ele tá bem machucado Doze segundos depois Ih, rapaz Eu acho que eu tô sendo cercado por dilofossauros aqui Eita Eita, chegou Caraca, chegou mordendo aqui, velho Que isso Eita, eita Nossa, tomei mais uma mordida Opa, tomei mais uma Realmente, de fato, eles tão querendo me caçar Ah, não Sai daqui Que isso, dilofossauros Socorro, mãe Socorro Socorro Os dilofossauros só esperaram ficar um pouquinho mais de noite E aí, tão vindo atacar Opa, sai, sai, sai de perto Ah, 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 ah Qual é que é? Ai, quase pegou, velho Na verdade, me acertou Calma aí, calma aí, calma aí Vamos tentar É difícil, são dois Eu sou pequeno ainda Sou filhote Vou ficar parado aqui, ó Ameaçar, ameaçar Tá, deu uma ameaça, beleza Socorro, mãe, me salva Socorro Estão tentando me cercar ainda Estão tentando Ó, chegou tirando só o Rex Que isso, velho Calma aí, Rexinho Eu tô de boa aqui, ó Tô tranquilo, calma Pega esses dilos aí E a nossa mãe, velho Não quer nem ajudar, gente Ô, 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 ô Calma Calma aí, calma Fica tranquilo, Rex Fica de boa Fica tranquilo Fica tranquilo, Rex Que isso, velho Que isso, velho Que isso, velho Aí, beleza Mandei socorro O miserável é um gênio Aí, beleza Ó um gênio aqui, ó Sai, Dilo Sai, bicho Que isso Eles não querem largar do meu pé Cadê minha mãe? Vou correr, vou correr pra ela Vou gritar socorro aqui, ó Aí, toma Toma Me mordindo Aí, mordi, mordi Mordi Aí, aquele tá bem ferido Aquele pretinho ali, ó Beleza, consegui Aí, ó Fugiram Toma Faleceu ali, ó Muito bom Aí, vitória Conseguimos Muito bom Nossa, galera Conseguimos aqui, então O pessoal tá vindo me recepcionar Bom, galera Eu vou ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a vocês Tudo de bom Valeu a todos Até mais e tchau Olha só No final eu virei amigo dos herbívoros Fui E aí E aí E aí Obrigado.